Vamo lá! Música que faz parte do nosso CD O nome dessa música é Amando Você Se liga nessa canção, hein? Nova metrô, mulher! É isso! Vamo lá! Tentou controlar o meu coração Não sei É paixão, é paixão Já não vejo a vida passar Tô doidinho, tô fora do ar Amando você Amando você Preciso te ter Preciso te achar Amanhecer Aconchegar O calor do seu beijo Te ter no seu corpo Uma olhada de prazer E junto sonhar E junto sonhar Não queria te amar desse jeito Me desculpa, não mando no peito Amor Isso é culpa do amor que me deixa louco por você O que posso fazer? Amor O destino sendo o nosso lance Amor O mais lindo e mais puro romance Amor Isso é culpa do amor que me deixa louco por você É Amor 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 O destino sendo o nosso amor que me deixa louco por você Amor O que posso fazer? Amor O destino sendo o nosso lance Amor O mais lindo e mais puro romance Amor Isso é culpa do amor que me deixa louco por você O que posso fazer? O que posso fazer? O que posso fazer? Eu vou perguntar e vocês vão a gente poder Bora mulherada Ligadinha na rádio nova metrô Vambora 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 mais imagem Tirando a roupa toda Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tem tambor e pandeiro Cava que violão Quando chega a sexta-feira Eu vou pra pagodeiro E você não se cansa de pagode Viudinho Sapatinho Cava que violão E se sacode Meu samba com carinho te faz feliz Feliz Nome do grupo Qual é? Diz Mais e mais É Se arruma fica linda que eu tô Chegando aqui Espera que essa noite é você do show No samba a gente bota pra quebrar E a cuí que chora e faz o povo balançar No samba a gente bota pra quebrar E a cuí que chora e faz o povo balançar E tomou lê 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 Lá em casa Na cama Tirando, 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 tirando Lá em casa Na cama Vambora, vambora, vambora Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro o tamborimaneiro Cava que violão Quando chega a sexta-feira Eu vou pra pagodeiro E você não se cansa de pagode Biudinho, sapatinho, cava que violão Vambora Meu samba com carinho te faz feliz Tudo nessa vida você diz Se arruma fica linda que eu tô Chegando por aqui Espera que essa noite é você pro chão O samba a gente bota pra quebrar E a cuí que chora e faz o povo todo balançar O samba a gente bota pra quebrar E a cuí que chora e faz o povo balançar Sapatinho, sapatinho Lê 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 lê, lê 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 Toma que toma, lê lê, toma que toma, lê lê. Vamos para mais imagens, hein? É isso! Toma que toma, lê lê Tão tirando, tirando Lá em casa, na cama Chora!